Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Batalha de Rima. Vários artistas desse meio emergindo, fazendo muito sucesso. Alguns bem mais que outros, na verdade. Mas o Leozinho sempre foi um desses. Ele sempre foi o cara que se destacava em tudo. Apesar de não ter nenhum nacional nas batalhas, o cara sempre foi considerado por muitos. Um dos melhores MCs da sua geração. E isso não mudou até hoje. Ele saiu da batalha de rima, foi pra música, pro trap mais especificamente. E também se tornou um dos favoritos naquele tempo. Mas tem algo meio que estranho acontecendo com o Leozinho. E isso não é de agora. A gente vai ver isso hoje, mas antes, deixa o like, se inscreve e comenta o próximo vídeo que vocês querem ver aqui. Agora sim, vamos lá. Bom, pra quem não acompanhava a batalha, ou até mesmo pra quem acompanhava, o Leozinho é um artista do Rio de Janeiro. Porém, que passou quase toda a sua vida em São Paulo. Lugar que ele ia fazer o seu nome no rap. Começando, logicamente, pelas batalhas de rima. Eu acho que eu posso afirmar que ele era um dos mais rapados ali na época. Já que, na verdade, ele fazia isso desde muito cedo. Meio que dá pra você ver o Leozinho crescendo na sua frente. Só olhando as batalhas de rima dele. E ele fez o certo. E o que quase todo artista tenta fazer. Direcionar esse hype que ele tem nas batalhas. Pra criar uma carreira na música. Totalmente fora das batalhas. Ele participou de algumas ciphers na época. Várias, na verdade. Eu acho que a que todo mundo lembra de fato. É a lazer de chefe. Aquela que tinha o Thiago, o Krauk e etc. Sim, isso não era trap ainda. É um estilo muito mais que o classe A fazia. Até mesmo o próprio modéstia parte do Orochi. Lá naquela época, eles faziam algo parecido com isso. A verdade mesmo. Era que todo mundo que saia da batalha. Tentava fazer algo mais pra esse lado. Foi uma sonoridade que foi ficando pra trás com o tempo. E o Leozinho percebeu isso. E aí, ele começa a lançar trap de fato. Eu acho que a primeira música que eu posso dizer que é um trap mesmo. É a música Visa. Fit to Trunks. Todo mundo que tava acompanhando a cena naquela época, lembra dessa música. O som fez um barulho até que bem da hora pra época. Em questão de números também, eu acho que foi ótimo pra um primeiro trap. Já que tanta gente gostou. Apesar de, particularmente, achar que essa sonoridade ainda veio dos outros sons dele. Sabe? Ele não tinha se encontrado muito aqui. Até pra época, a lírica já era meio saturada. É o tal do Zeiss, dinheiro, mina no pé dele porque ele tem dinheiro e marcas de luxo. E não que esses tópicos mudaram na cena. Não que todo mundo não fale sobre isso hoje. Mas tem certos termos aqui que ficaram batidos, sabe? E bom, não tem como fugir disso. O próprio Leozin sabia disso, até mesmo porque a cena tava taxando ele como um artista limitado. E ele tava vendo. Ele lançou alguns outros sons que eu considero um pouco genéricos. Porém, teve um som que, pra mim, deu uma reviravolta na carreira dele. Como um todo, como um artista, sabe? Tanto em questão sonora, lírica. E eu acho que vocês sabem que música eu tô falando. Essa, pra mim, muda o lugar que o Leozinho tava na cena. Evoluindo até mesmo pra outro patamar enquanto artista. Menos coisa genérica. Não que deixou de existir completamente, porém, muito mais sentimento. Algo verdadeiro, sabe? Eu acho que essa parceria com o Dudu possa ter influenciado ele. Afinal, o Dudu, sem dúvidas, é um cara muito mais sentimento isso desde o começo. Falando muito de emoções, sejam elas boas ou ruins. E bom, a parceria que eles tiveram, e ainda tem até hoje, ajudou muito os dois. Eles se inspiraram e se ajudaram como um todo. O que é muito bom. Saiu vários sons dos dois juntos. Inclusive, três EPs até hoje. Que eu acho que mostra a evolução. Olha pra Jordan Boys Vol. 1. E depois, compara com Jordan Boys Vol. 2. Parece algo muito mais maduro. A percepção de flows mudou. A diversidade de flows também tá muito maior. Eu posso falar e falar aqui. Mas se vocês não forem escutar os dois projetos inteiros, não vai ter como perceber isso tão bem assim. Mas é, a carreira do Leozin foi muito espaçada. Na verdade, a carreira solo dele. Chegou um ponto em que o Leozin tinha mais músicas fit do que solos dele. E eu não vou mentir. Isso me incomodava um pouco. Tipo, lógico. Ele quer ajudar os parceiros. Mas às vezes, isso atrapalha o teu próprio trabalho. Apesar de achar que isso mudou um pouco, não tanto quanto eu acho que deveria. A gente já vai chegar aí. Só que, isso teve uma pausa. Com o primeiro álbum do Leozin. O colapso. E demorou. Demorou mais do que eu esperava, na verdade. Porém, eu gosto muito desse projeto. Parece que ele entrou em uma nova fase, literalmente. Eu acho que tem dois pontos de transição na carreira do Leozin. Um, eu já comentei aqui com vocês, é o Chega de Falar de Ice. E outro, é esse primeiro álbum dele. Ele já tava numa transição pra uma música muito mais madura. Lógico, sem perder essa essência e a sonoridade dele. Que eu acho que é muito marcante. A voz do Leozin é inconfundível. Tanto que, é aquilo. Ele pode estar lançando trocentos flows nesse projeto. Se você não saber que é ele cantando. E escutar por um acaso. Vai reconhecer na hora. E isso pode ser algo ruim. E bom pra ele ao mesmo tempo. Eu acho que pode dar a sensação de mesmice às vezes. Mas, nesse projeto em específico. O Leozin contornou isso muito bem. É um álbum que, na minha opinião. É uma pena não ter tido aquele hit gigante. Que parou a cena por um momento. Que a gente sabe que ele é capaz de fazer. Mas, enfim. Nada que incomode, realmente. Porém, se a gente for olhar. As datas desse projeto. Ele foi lançado em fevereiro de 2021. Se passou um ano e quatro meses. Depois desse álbum. E o Leozin lançou, ao todo. Duas faixas oficiais no canal dele. Não vamos contar os fits aqui. A primeira depois do projeto. Foi a Call Me. Junto com o Ian Kivino. Só que a música é do Leozin. Que pra mim, quando lançou. Bateu muito. Eu achei insana a conexão dos dois nessa faixa. É aquele tipo de fit que eu me pergunto. Por que eu nunca pensei antes acontecendo. E quando eu vejo. Eu percebo que tem total a ver. Calma e chora em mamacinta. Me lembra do dia que eu te vi no rolé. Ela é sabendo o que eu sou capaz de fazer. Tipo, ganhar o mundo e trazer que ser. E a última música dele foi A Última Chance. Que é mais um som de sentimento. Aquele lance de ter muito dinheiro. Mas, mesmo assim, tá sofrendo por alguém. Enfim. O ponto é. Se você entrar no Spotify do Leozin. Vai perceber que. Não é que ele não tá lançando tanta música assim. É que ele tá lançando muito mais fits. Sem ser músicas realmente dele. Tirando, lógico, o último Jordan Boys. Que lançou junto com o Dudu. Lá em 2021. Sendo o terceiro dessa saga. Que nem entra na conversa aqui. Porque, bom, já faz parte da cultura. Mas, tirando esse projeto. Ele tem mais fit. Acho que é o que eu queria que mudasse no Leozin. Ele tem um pouco de egoísmo. De lançar músicas solo dele. Se explorar enquanto artista. E somente ele. Porque tem gente que cola lá no meu Instagram. E fala. Ah, Vitruviano. Faz um vídeo do porquê o Leozin não lança tanto mais música. E, mano, não é que ele não lança tanta música assim. Beleza, ele lança pouco. Mas, é que ele lança menos ainda. Música solo. Lá no canal dele. Se tu entrar no Spotify. Tem várias músicas fit. Então, entende o bagulho. Tanto que essa música Última Chance. Eu descobri um mês depois que saiu. O Leozin é talentoso a beça. A gente sabe disso. Mas, esse foco na carreira dele. Seria primordial. Fala aí. Meu nome é Vitruviano. E esse foi mais um vídeo do meu canal. Seu like e sua inscrição me ajudam muito. E comenta alguma coisa pra me ajudar no algoritmo. Se quiser que tua música seja divulgada aqui no canal. É só me contactar. Tanto no e-mail, quanto no Instagram. Tá tudo aí na descrição. E se quiser me ajudar a manter o canal e a fazer mais vídeos. Clica no link que tá fixado aí nos comentários. Comenta lá pro cara que veio por mim. Tu vai estar me ajudando bastante. É isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui. E até a próxima. Música